Música Sabia que você é a coisa mais linda desse mundo? Por quê? Por quê? Porque eu te vejo e eu gosto disso. E se eu te vejo de novo, eu gosto ainda mais. É um sentimento que não para. E por quê? Porque eu te amo. Sabe quantas noites se passaram sonhando com uma história de amor tão linda? Como essa que estamos vivendo agora? Cheia de ternura e detalhes. Tu te marchaste, tu te marchaste com meus beijos, com meus beijos e meus sonhos. E este coração está ardendo cada vez mais lento. E estou sentindo em mim. Posso te perguntar uma coisa? Não se apagou. O que você espera dessa relação? Tudo. Tudo. Quero... Quero viver intensamente. Acho que é tudo tão frágil e ao mesmo tempo tão forte, que nada pode nos separar. E você não sente que isso é passageiro? É como eu me sinto. Eu não tenho medo. Quero te amar. Sem limites. Nunca tenha medo. E este coração está ardendo cada vez mais lento. E estou sentindo em mim adentro como o fogo não se apagou. Se amém. Amém.